Vamos respirar, Arianna? Vamos embora? Vamos embora, gente. Uma expedição de bike no coração da Chapada dos Veadeiros. Quatro pesquisadores vão se embrenhar, né? Já foram no meio do cerrado pela preservação da maior savana do mundo. Uma verdadeira aventura sob duas rodas, mas com pegada científica. Daiane gosta, né, Daiane? Olha aí. Chamar a atenção para a importância da preservação do nosso cerrado. Essa é a ideia desse grupo de ciclistas que vai iniciar aí uma expedição pela Chapada dos Veadeiros, né? Então, esse é um projeto do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. E ele une o ciclismo de aventura, né, o cicloturismo, consciência e proteção do meio ambiente. A gente vai fazendo uma série de medidas, entrevistas, para unir duas coisas importantes. A preservação do cerrado e a prosperidade econômica sustentável. E dessa etapa do projeto é uma volta completa no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que tem sofrido uma intenção de redução no seu tamanho. O berço das águas está aqui, no cerrado. E ele abastece três bacias nacionais. Assim como o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e muitas outras unidades, né, que estão aqui no Centro-Oeste, elas têm uma extrema importância para o país inteiro, não só para a nossa região. E a ferramenta que vocês escolheram é a bike. Queria que você falasse um pouquinho sobre os desafios, né, que vocês encaram aí sobre duas rodas e pedalando. A gente tem muitos morros pela frente, tem situações que você tem que passar que a estrada não oferece uma condição muito legal, né, mas a gente já sabe dessas situações e a gente procura sempre tomar todos os cuidados. Uma bike bem revisada. Queria saber por que vocês escolheram a bike para chamar a atenção da galera. Para você entender o desafio, o problema das pessoas, é preciso que você converse com as pessoas, é preciso que você interaja com as pessoas, né. E com isso, na parte de ciência, é extremamente importante. Que lugar lindo, né. Eu estou viciadinha numa chapada dos veadeiros, viu.